Michael Jordan se aposentou definitivamente do basquete em 2001, aos 40 anos. Com 5 MVPs e 6 títulos no currículo, a lenda foi atrás de um novo desafio, tentar ser campeão como dono de um time. Mas você acha que é fácil ter MJ como chefe? Com certeza não, e o elenco do Charlotte Bobcats aprendeu isso na marra. A Tokopedia de hoje relembra o dia em que Jordan deixou a aposentadoria para apavorar os jogadores do Bobcats. O ano é 2010, o Charlotte Bobcats tinha acabado de perder mais uma partida. Michael Jordan naquela época ainda não era o dono majoritário da franquia, mas há 3 anos já era um dos sócios e tomava as decisões de basquete. E ele estava nervoso, full pistola mesmo. Após o jogo, ele entrou no vestiário e tentou motivar o elenco. A gente precisa se unir, a gente precisa entregar mais. Enquanto o MJ cobrava os jogadores, principalmente os experientes Gerald Wallace e Stephen Jackson, algo raro aconteceu. Ele foi interrompido. Jackson, que havia chegado há pouco tempo no Bobcats através de uma troca, fez um comentário durante o esporro de Jordan. E sabe o que aconteceu? O patrão ficou quieto e saiu do vestiário. Mas se a história tivesse terminado aí, não tinha a Tokopedia, né? No dia seguinte, o elenco apareceu para treinar. Enquanto estava rolando o coletivo entre titulares e reservas, Jordan chegou. Mas ele não foi lá só para assistir a atividade, não. Aos 47 anos, o cara colou pronto para jogar. Ele já começou dizendo que aquele elenco nunca tinha feito porra nenhuma em suas carreiras. Depois, foi em direção ao time e disse, tirem meus tênis. Afinal, boa parte do elenco estava usando o Air Jordans. Inclusive, Jackson tinha descolado um patrocínio da marca graças a MJ. E aí, na sequência... Bom, é melhor deixar o Stephen Jackson contar o que rolou. Isso mesmo, aos 47 anos, sem muita preparação, de um dia para o outro, MJ se juntou às reservas do Bobcats e deu uma coça nos titulares. Não só isso, mas ele dankou aos 47 anos. Por que choras, DPC? Isso é... Ah, eu estou até triste. E sabe o que é o mais chocante dessa história? Com certeza, não é o Jordan apavorando. Acho que isso era até esperado, né? O mais surpreendente foi que a estratégia de MJ funcionou. Depois daquele treino, o Bobcats emendou uma sequência positiva. O time terminou a temporada com 44 vitórias e 38 derrotas. E alcançou os playoffs pela primeira vez desde 2004, ano em que foi fundada a franquia. Vale lembrar que Charlotte voltou a ser Hornets em 2014 e 2015, após New Orleans abandonar o nome e se tornar o Pelicans. Só que as good vibes duraram pouco. Em 2010 e 2011, a equipe não conseguiu ir à pós-temporada. E no ano seguinte, o Bobcats teve simplesmente o pior ano da história do NBA, com 7 vitórias e 59 derrotas, apenas 10% de aproveitamento. Só que esse é um tema para uma outra tocopédia. Mas antes de ir embora, eu queria saber de você. Você acha que Charlotte vai ter sucesso com Jordan no comando? Ou você não bota fé em MJ como cartola? E outra? Você acha que hoje, com quase 60 anos, MJ ainda conseguiria dar uma coça nos titulares do seu time? Comente abaixo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima tocopédia.